A minha riqueza da minha vida, a minha Lulu, quando eu me converti, eu me casei, simultaneamente. Namorei quatro anos e meio, me converti e me casei. Eu, foi algo extraordinário, porque Deus me deu a pessoa mais maravilhosa da face da terra. A minha esposa é algo assim, inexplicável. Sabe a mulher de Noé? Ela não tem nem nome, mas ela colocou toda a família no propósito. E você nem vê, não sabe o nome, não sabe quem é. Agora, conhecendo o homem como você conhece, quem limpava o cocô dentro do arco, mano? Então, pronto. Então, Deus me deu uma mulher muito sábia. Muito, muito, muito sábia. Uma mulher, eu digo sempre que para todo homem que casa, toda mulher que casa, para toda mulher que casa, Deus dá uma seringa. Para ela injetar algo no coração do seu marido. A mulher sábia, o que ela faz? Ela tira a agulha e ela põe um acesso nele. Cada vez que ela quer colocar alguma coisa dentro dele, ele não sente agulhada. Quando ele vê, já está queimando na veia, não tem mais volta. Essa mulher sábia. Aquele falta de sabedoria, ela sempre com aquela picada forte, ele não entendeu. Então, eu até brinco dizendo, pode parecer um exagero, é uma piada confundindo de verdade, que não existe marido ruim, existe esposa que ainda não achou acesso. E assim vale para os filhos, assim vale para o mundo relacional. Todo mundo tem um acesso, quando você acha o acesso no coração dele. Ninguém se permite ser confrontado sem antes se sentir amado. Quando você, cada vez que você for confrontar alguém, você precisa colocar um termômetro dentro de si. Se a sua medida de amor não for maior que a sua medida de confronto, essa pessoa não vai se sentir amada, ela vai se sentir afrontada. Afronto é diferente de confronto. Confronto, ele está com o seu real sentido quando ele é produto do amor. Então, isso só um acesso que dá. Muito bom, muito bom. Inclusive, o Botelho, um dos nossos convidados, o pastor presbiteriano, ele esteve aqui com a gente. Ele dá aulas e cursos de hermenêutica, assim, muito apaixonado também nas escrituras. Ele trouxe um entendimento sobre a costela, né? Ele falou assim, olha, você vê que uma das raízes da palavra idônea é que vai à frente. E ele falou assim, então, pegou da costela ali porque protegia a parte interna. Ele falou assim, você vê que Deus fez isso no casamento. Como ele tirou a mulher da costela de um lugar que protege os órgãos vitais, assim. Deus formou, né? Esse lugar de proteção. É interessante você ver como Deus formou a primeira esposa. Ele enfiou a mão dentro do homem. E ele tirou um pouco de matéria-prima dentro desse homem. E ele formou a esposa. Quando você casa, Deus não te dá uma esposa. Deus te dá uma mulher. A esposa, ele forma dentro da mulher com aquilo que ele consegue tirar dentro de você. Porque esse é o princípio do Éden. Então, é difícil dizer que a esposa é ruim. Porque, de certa forma, é um pouco que Deus está conseguindo tirar de dentro de você. Isso, Deus tirou de dentro do homem uma esposa. Por isso, o acesso. Quando essa mulher conhece o lugar que ela tem dentro dele, ela acessa. Ela tem voz lá. Uau. Como treinar isso, pastor? Como jogar ativa isso aí num relacionamento? Excelente pergunta. O Senhor disse assim, ó. Quem crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Só não fluir rios de água viva ainda do meu interior, porque eu não creio nele, como dizem as escrituras. Uma das falas mais difíceis para a mulher entender hoje, por exemplo, no mundo moderno, é o universo da sujeição. Por quê? Por causa daquilo que se prega nesse tempo. Mas Paulo disse que assim como o marido e a esposa, assim é em Cristo e a igreja. Então, o padrão do casamento não é Adão e Eva. Deus só celebrou um casamento. O que ele celebrou antes da fundação do mundo. O de Cristo e a igreja. Quando ele estabeleceu o casamento de Adão e Eva, era para revelar o casamento de Cristo e a igreja. Por isso que ele foi rasgado no lado. Deus levou Adão a um profundo sono. Deus não levou Adão a um profundo sono. Deus matou Adão. Porque sono na Bíblia é para quem morre. Porque estava simbolizando e evangelizando sobre Cristo. Quando Deus mata Adão e tira algo de dentro dele e forma sua esposa. Deus matou seu filho na cruz. Quando rasgaram ele no lado, saiu água e sangue. E pelo sangue da redenção e pela água da palavra, nasceu a sua esposa, a igreja. Como o marido e esposa é Cristo e a igreja. E o que o marido Cristo disse para sua esposa, igreja? Se você andar sujeito a mim, você não vai fazer só as minhas obras não. Fará muito maiores. Então, sujeição para Cristo no modelo do reino de Deus, não é anulação, é potencialização de autoridade. Quando a esposa entende isso, ela entende muita coisa. A questão é ter fé para isso. A Bíblia diz para a esposa que se porventura o marido não obedece a palavra, não que não conhece não. É que não obedece. Se ela se calar, o que acontece? Ela vai ganhar o marido sem palavra. Mas qual que é a minha bronca? E a sua bronca? Ou de qualquer um? E a esposa também? O que ela pensa? Se eu falar do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu calar, pronto, eu perco o pouco que eu já conquistei. Ela acredita mais que se ela falar, ele vai mudar. Do que se ela calar e obedecer a Deus, Deus faz o que precisa ser feito. E quando você acredita mais em você do que em Deus, acabou. E como faz? Creia na palavra como ela é. Quando a primeira esposa estava sendo formada, qual era a condição do marido? Ele estava dormindo. Qual é a guerra de toda esposa? É olhar para o marido e ver uma bondade misturada com burrice que todo homem tem. São as partes dele que estão dormindo. E qual é o manto? Quando Deus estava formando a primeira esposa na terra, o seu marido estava dormindo. Então, nas áreas que o marido está dormindo, é porque a esposa está sendo formada. E não adianta que ele acorda ele na força do braço, porque a Bíblia diz não despertar o amor até que ele queira. Como faz então? Deixa Deus te formar rápido, que ele acorda. Porque se ele acordar antes de você ser formada, ele vai ver a deformação que hoje ele é cego para. Não sei se eu estou conseguindo. Está tudo claro, muito. Entende? Então, assim, crê nas escrituras como é. Então, seja sujeita ao marido como ao Senhor. Então, o padrão é Cristo. O padrão é a minha aliança. Tudo que eu vivo na horizontal é um extrato do meu vertical. A gente quer arrumar daqui para lá. Não. Então, é a minha realidade. Por quê? Porque o casamento é a maior escola que tem de aliança. Porque ele representa Cristo e a igreja. Qual é a palavra de Cristo para mim e para você, se você quiser ser salvo? Quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Ou seja, você precisa morrer para a sua vida, para ganhar dele. Pergunta. Tu conhece um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento? Não existe. Fica aí nem que seja só para ser salvo, então. Porque se o padrão, a vida dele é perder a minha, permanece ali. Então, assim, é crer nas escrituras como ela é. A gente não precisa criar. A gente tem que ficar uma hora de ministração, convencendo o marido a amar a esposa como Cristo, uma igreja, com um milhão de argumentos. Bom, está escrito. Está escrito. E como que ele amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela. Porque dar alguma coisa tem um preço, mas você consegue pagar. A si mesmo se dá. Você dá uma bicicleta para o seu filho, não é difícil. Parar um sábado para andar de bicicleta com ele, é difícil. Quando você dá um presente para o seu filho, ele se sente presenteado. Quando você para para brincar com ele, ele se sente celebrado. Por isso que hoje, pais presenteiam, avós celebram. E você se sente valorizado quando? Quando você é celebrado. Quando alguém ama a humorada pelo humorada. Não lembra da música que você tocou, não lembra do impacto que você tem da sua unção. Não é humorada. Gente que celebra a sua vida. Então, e Cristo nos colocou nesse lugar. Ele disse, a alma de Juscel, só ela sozinha vale mais do que o mundo inteiro. Então, é crer nas escrituras como ela é. A partir daí, se as escrituras não for um ponto mais alto para mim, eu vou trabalhar com o argumento, ainda que eu tenha a verdade do meu lado. Mesmo a verdade bíblica, que é uma outra situação no mundo relacional. Sabe? Se a sua esposa estiver no momento de rebeldia, um TPN e tal, e está passando da conta, e você pega a Bíblia e diz, ó meu amor, você está passando da conta, e você vai estar se protegendo. Mas você está ofendido com aquilo, e você tenta mostrar pela Bíblia que ela está fora da bênção. Você acha que você ajuda ela? Não. Mas você não está mostrando a verdade? A verdade bíblica está. Mas a verdade bíblica, você, a partir da sua dor, com o seu argumento. E argumento não liberta. O que liberta é a verdade dele. Então, quando você pega a verdade dele e transforma na tua, para argumentar, argumento não liberta. O que liberta é a verdade. É por isso que debate teológico não leva ninguém a lugar nenhum. Por quê? Porque ele nunca vai tributar a louvor à verdade. Ele tributa a louvor a quem apresenta o melhor argumento. E argumento não liberta. Argumento que eu falei e acabei de falar. A alma não trabalha com o pecado. A alma trabalha com o argumento para justificar o pecado. Quem trabalha com o pecado é a carne. Por isso eu não posso deixar a minha alma me enganar. Eu tenho que viver a vida do Espírito. E a vida do Espírito é a partir das Escrituras, como ela é. É quando um homem ou uma mulher resolve dar a razão para Deus. E eu continuo achando que o amor sacrificial, ele é o poder da ressurreição. Amém. Por mais que você possa se sentir em algum momento abusado. Por quê? Porque você foi no limite daquilo que você pode morrer. Sabe a ceia? A ceia. Sim. Que precisa ser discernida. A minha revelação, o meu entendimento, o meu discernimento do cálice do sangue, vai me dizer até onde eu estou disposto a ir com ele. É. O meu discernimento do pão vai me mostrar até onde eu estou disposto a ir com o meu irmão. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu morte e morte de cruz. Morte de cruz. Então, ele não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, a forma de homem. Primeiro a forma de homem, depois a forma de servo. E achado na forma de servo, escolheu a morte e morte de cruz. Importante, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, a escala da descida e a escala da subida. Ele subiu um nível mais alto, porque ele escolheu a pior morte de todas. Então, sou eu mostrando para Deus que tipo de morte que eu vou ter e ele vai me mostrar que tipo de autoridade eu vou ter. O amor ainda, ele vai ser sacrificial. Ainda que a outra parte possa se prevalecer disso, ela possa abusar disso. Mas o amor, em algum momento, ele vai vencer. Agora, eu sei que do outro lado tem aquela... Ah, vou ser bom, mas não vou ser bobo. Ok, precisa de instrução para uma aplicação correta em cada caso. Mas ainda o amor sacrificial, ele ainda é o grande poder. Por isso, morada, que a cruz é um escândalo. Ela só é um escândalo por causa disso. Então, realmente, ainda é o quanto que eu morro por outro... Jesus, Deus, ele... É muita coisa junto, me perdoe, então... Que isso? Porque, assim, a moeda do reino de Deus é o sangue. Quem inaugurou, inaugurou com a sua própria vida. O idioma do reino é a honra. Esse é o idioma do reino. Quando Deus fez Adão, Deus escolheu estabelecer com ele um relacionamento por honra. É por isso que ele deixou uma árvore que ele não deveria tocar, mas Deus não protegeu. Deus não guardou. Por quê? Porque ele queria um relacionamento por honra. E só tem uma maneira de você estabelecer um idioma de honra numa equipe como essa, por exemplo. Se você não der um espaço para desonra, você nunca vai implantar um idioma de honra. Porque onde não tem espaço para desonra, só tem espaço para obediência. E Deus escolheu amá-lo dessa forma e ter um relacionamento por honra. Por isso, ele abriu um espaço para desonra. Mas ele corria um risco. E qual era? Perdeu seu filho. E ele perdeu. Mas ele decidiu que não seria de outro jeito. O que ele fez agora? Então, ele escolhe morrer para recuperar o desonroso. Porque esse é o padrão de Deus. Ainda é o padrão de Deus. Eu consigo viver? Ainda não. Mas eu tenho um alvo. Que é esse. Jesus não conseguiu transformar Judas. Não conseguiu. O que ele fez? Cara, já que eu não consigo transformar esse homem. Mas eu vou amar ele no padrão mais alto que eu possa amar. Olhou dentro do coração dele. Qual é o problema dele? Cara, o problema dele é aquele ladrão. Judas, cuida do meu dinheiro. Esse é Cristo. Esse é o padrão de amor de Cristo. Meu caixa, ele não botava a mão. Ok? Ainda é o padrão. As coisas de Deus sempre vão parecer utópicas. Se a gente não tiver o Espírito e a Palavra como um regência dentro de nós. Então, tem muitas coisas que... Isso que eu estou falando para você. Eu sei falar. Eu sei ensinar. Mas eu passo daquela porta e já tropeço. Mas eu não vou deixar de seguir esse alvo. Esse ainda é o meu padrão. Um dos erros da igreja é olhar para o mundo e achar, poxa, eu não sou pecador como o mundo. Aí o mundo vai entortando. A gente vai entortando um pouco mais, mas o parâmetro sempre é aquele. A régua de medir ainda é Cristo. Excelente. Conhecer e prosseguir em conhecer. É. Pastor, nessa régua de honra e relacionamento, a gente tem visto um número de infidelidade crescer muito. No meio, principalmente, da igreja, que é o meio que a gente vive. Sim, sim, sim. A que se atribui isso e qual que é o caminho para quem está num processo de restauração ou que acordou para a vida ou que... Enfim, qual que é esse caminho? Oh, meu lindo, excelente pergunta. Primeiro, a gente precisava olhar o macro. Vamos olhar o macro. O número de infidelidades. A Bíblia diz que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O padrão é Cristo e a igreja. As muitas infidelidades conjugais hoje dentro da igreja, simplesmente é um extrato de como está o casamento de Cristo e a igreja. É. Isso é um extrato. Eu estou me atrapalhando em uma coisa aqui, gente. Não sei se é... Eu acho que é o cabo. Posso vir para cá e não sair? Pode, pode. Ele vai dar uma consertadinha. Olha, pensa que Isaías diz em 54, Deus fala para Israel assim, eu, o teu criador Israel, sou o teu marido. Então, a nação de Israel, Deus a tinha como esposa. Quando ele quis mostrar para Israel que Israel estava morto espiritualmente, matou a esposa do profeta. Só que, nos dias em que Israel vivia embebedado no adultério, na prostituição, foi o maior tempo de quebra de aliança entre marido e esposa, foi nos dias de Euséias. O que Deus fala? Euséias casa com uma prostituta. Por que, Senhor? Imagina, Euséias dizendo, Senhor, está amarrado. Ele era um sacerdote, irmão, um profeta, como é que vai casar com uma prostituta? Deus estava dizendo, eu quero mostrar em você como é que está a relação de Israel para comigo. Então, as muitas quebras de aliança horizontal é só um extrato. O movimento feminista hoje entrando na igreja é só o extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Porque, como marido e esposa, é Cristo e é a igreja. Agora, a Bíblia fala que, Jesus disse, nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E o amor de muitos esfriando, o que é? É o endurecimento do coração. Mestre, Moisés deu a carta de divórcio, está na Bíblia que a gente pode divorciar. Isso aí que entrou por causa da dureza do coração. Uau, para a dureza do vosso coração. Então, por que? Na dureza do coração, eu uso a Bíblia para me separar. Agora, no quebrantamento do coração, a Bíblia vai restaurar. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é compreender os nossos dias. Quem não entende os dias que está vivendo, não tem condição de dar uma resposta para ele. Então, nós estamos vivendo os dias que o amor de muitos esfriou. Agora, isso é uma notícia horrível? É horrível. Eu vou pegar o melhor que eu tenho dela. Qual que é? Se o amor de muitos esfriou, nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar? Existe o amor de um pouco, que não vai esfriar. E eu quero fazer parte desse pouco e você também. Só tem um jeito, qual? Fazendo o que poucos fazem. Você nunca vai ter o que poucos têm fazendo o que muitos fazem. E é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pronto. Agora, teve um espírito de restauração. O Senhor está orientando a maioria dos homens e mulheres de Deus que estão tendo, que têm relevância nos nossos dias. Eles estão ouvindo. Desacelera. A pandemia, a pandemia, ela fez uma coisa muito linda. Porque ela trouxe, ela trouxe aquele movimento do Egito, decretos, certo? Ela trouxe quarentena, quarentena. A pandemia era de 14 dias, por que não é 14 dias? Por quê? Porque os nomes bíblicos que ele estava trazendo para a terra, para ver se a igreja... Decretos de faraó acontecendo. Lockdown, quarentena. Sempre dentro dos decretos de faraó, tem uma instrução divina. Nos dias que estava para nascer o Salvador dentro do Egito, estava para nascer o exército. Qual foi o movimento das trevas? Ele mandou matar todos os machos, não foi? Uau! Então, a igreja, todo dia no WhatsApp, qualquer conversa. Ah, o faraó está matando criança. Alguém dobrou o joelho e perguntou. Senhor, o que está acontecendo no céu? O libertador está nascendo. Então, nos dias que estava o faraó matando, a mesma... Qual é o mesmo movimento? Com Jesus. Com Jesus igual. Nos dias que chegou o cumprimento do Messias nascer, a promessa das promessas. Todas as mulheres de Israel deveriam engravidar, porque o Messias está para nascer. Não! É o momento que ninguém quer engravidar. Porque a gente é bom para trabalhar a promessa, mas não é bom para entrar no cumprimento dela. Então, o faraó estava as trevas de novo matando os machos. Agora nós vivemos dias o quê? O mesmo movimento. Matando os machos. Como? Além da indústria do aborto, mas muito mais. Porque se com a ideologia você mata o macho, não precisa matar a criança. Significa dizer que uma geração de libertadores está nascendo. E se uma geração de libertadores hoje está nascendo, para você hoje, ser pai é mais importante que ser um ministro de louvor? Para sua esposa ser mãe, é mais porque tem uma geração de libertadores nascendo. Agora precisa dar de comer para essa geração. Moisés foi criado onde? No palácio de faraó. Mas quem é que dava de mamar? Quem é que dava de comer? Quem dá de comer a criança hoje vai definir se amanhã ela é escrava ou libertadora. É por isso que nós precisamos estabelecer uma consciência hoje muito mais de pai e mãe e aliança matrimonial do que qualquer outra coisa. Por que o diabo ataca um casamento? Ele não quer o casamento. Satanás nunca quis o casamento. O diabo, ele quer a herança, que são os filhos. Quando um ladrão arroba um cadeado, não é o cadeado que ele vai buscar. Por que você acha que ele fere a aliança? Porque ele quer os filhos. Por isso que o Senhor, nessa nação brasileira, vamos pegar o nosso contexto de Brasil, os últimos dez anos ele falou sobre paternidade. Pelo menos para quem está nesse início que a gente tem vivido, ele trouxe muita consciência sobre paternidade, muita ou alguma, agora ele não consegue prosseguir. Por quê? Porque ele está agora, começou a botar a mão para restaurar o espírito da maternidade. Porque mãe na igreja não falta, mas o espírito da maternidade foi embora. E por que que precisa recuperar o espírito da maternidade? Porque a paternidade precisa de um ventre. Então ele está recuperando e trazendo as coisas para o início. Quando você veio no mundo do... Agora nasceu um netinho meu, comecei a perceber, né? O movimento da dola. Não existia já. O que é dola? Você sabe o que é dola? Aquela moça que auxilia o par? O que é isso? Só para não dar confiança de chamar a parteira de volta, deram um nome moderno. Eu nem sabia para a dola. A dola é a parteira. É, mas é Deus trazendo as coisas de volta para o lugar. Então, antes da gente pensar em construir, recuperar relacionamento, restaurar casamento, é entender os nossos dias. Entender que a primeira coisa que eu preciso é restaurar é casamento. Quando pensa em casamento, a gente já quer desfazer o marido, parar de brigar com a esposa. A esposa quer parar de brigar com o marido porque nossa ênfase está no relacionamento. E a ênfase de Deus não é no relacionamento. A ênfase de Deus é a aliança. Relacionamento não protege a aliança. A aliança protege o relacionamento. Você é casado, ama a sua esposa. Mas certamente pode ter existido aquela noite que você desejou dormir fora de casa. Por quê? Porque não amava? Amava, mas amar aquele dia não era o suficiente. O que te manteve em casa foi a aliança. A aliança protege o relacionamento. Relacionamento não protege a aliança. O que a gente faz hoje? A gente procura fazer com que o marido não brigue com a esposa. E a esposa não brigue com o marido. Não faz mal se a gente ajusta eles fora do padrão de Deus. O importante é que não tem briga. A gente trabalha para a tranquilidade. E o padrão de Deus não é tranquilidade. O padrão de Deus é paz. Por isso que muitas vezes ele mexe na nossa tranquilidade para trazer a paz. A verdadeira. Lembra do rebuliço? Do vale de ossos secos? Ele mexeu na tranquilidade. O vale de ossos secos estava lindo, maravilhoso. Um lugar que ninguém fala mal de ninguém é no cemitério. Não tem nem confusão, não tem briga, não tem nada. Mas está debaixo de um governo de morte. Então, acho que eu estou falando demais. Não, tem. A gente que não consegue precisa absorver. Então, assim. Compreender primeiramente os nossos dias. Restaurar a nossa aliança da igreja com o Senhor. Por isso que o Senhor voltou a falar sobre adoração. Sobre um ambiente de louvor. Um lugar que ele habita. Para restaurar a aliança. Para refundamentar a família. Porque é um tempo que tem uma geração de libertadores nascendo. Em meio aos decretos de farol. Você olha para as mulheres na igreja hoje. Filho? Não, nem pensar. Faculdade primeiro. Isso não é o padrão, gente. Não é o padrão. Eu não posso deixar a modernidade roubar a eternidade. O reino de Deus é um reino eterno. Então, a mulher moderna precisa dar lugar à mulher eterna. O homem moderno precisa dar lugar ao sacerdócio eterno. Tem uma restauração a ser feita. E a nosso favor. A nosso favor. Nós temos o último recado de Deus para a sua igreja. Antes de que, segundo a teologia. Ele calou por 400 anos. Ele disse. Segundo a teologia. Deus estava dizendo mais ou menos assim. Seu último recado. Vou ficar quieto por 400 anos. Quando eu voltar. Eu já vou voltar. Na pessoa do meu filho. E vai haver antes disso. Uma movimentação da unção de Elisa. Ele. Antes que venha o último e grande dia do Senhor. Ele vai. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes da vida do Senhor. Vai haver uma grande restauração familiar. Encerrando eu digo. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos. Não, Serra não. E dos filhos aos pais. Pergunta, meu irmão. Se ele vai converter primeiro o coração dos pais para depois os filhos. Quem é que está desviado? Ok. Sempre que Deus falou com uma geração desviada. A palavra na boca do profeta é. Vossos pais me deixaram. Se eu não tenho nada contra vocês. Vocês só estão pagando um preço. Porque os vossos pais me deixaram. Se nós. Como pai e mãe. Não nos voltarmos ao Senhor. Nós vamos ser mais do mesmo do que está acontecendo. Mais um número na estatística. De quebra de aliança. Só muda a mulher. Mas não muda o púlpito. E vai-se embora. Agora. Tem uma coisa tão linda acontecendo. Maravilhosa. Na pandemia. O Senhor. No meio do decreto do faraó. Ele estava dando uma instrução divina. O faraó disse assim. Volta para casa. Não sai de casa. Volta para dentro de casa. No meio do decreto do faraó. Instrução divina. Volta para o teu devocional. Volta almoçar com o teu filho. Volta a ter um tempo com a tua esposa. O Senhor deu a instrução. Aí. Eu vi a pai e mãe. Gritando na igreja. Não vejo a hora que volta. A escola. Meu Deus. Essa aula online. Que enfado. Meu Deus. Poxa. O filho estava. Tendo o cérebro comido pela ideologia na escola. Deus arranca. O filho da escola. Traz para dentro de casa. Agora ele só aprende mesmo matemática. Inglês. Geografia. Quem dá ideologia ao pai e a mãe. Mas eles estão murmurando. Porque eles querem devolver. Alguma coisa está errada. Eu preciso compreender os nossos dias. Nossos dias são difíceis. Mas tem um rio de Deus correndo. Tão lindo. Tão lindo. Nós vamos ver milagres tão gloriosas. O avivamento que está para vir. Diferente de outros. Ele não vai passar tendo ênfase sobre o paralito que sai da cadeira de roda. Não. O filho vai voltar para casa dizendo. Eu quero Deus pai. O pai. O pai vai trocar o campeonato brasileiro. Sua paixão. Para poder estar mais tempo ministrando sobre a sua casa. A esposa. Não vai ter como demérito. Escrevendo uma fichinha só do lar. Qual o problema? Qual o problema? As riquezas do reino precisam voltar para o nosso coração. E o Senhor está fazendo. Irmão. Ele está fazendo. É lindo. O que ele está fazendo. Mas. Os discípulos de Imaús. Vocês lembram? O Senhor encostou no lado deles. Ressuscitando. Por que vocês estão tristes? Ah. Você é o único que não sabe das últimas notícias. Qual notícia? A da OMS. A da Rede Globo. A do Bitcoin. Você não sabe nada disso. Está acontecendo. Não. Hoje ele está muito triste. O jornal não fala de outra coisa aqui. Quem nós pensávamos que ia ser o Salvador. Morreu. E até agora nada. Você não sabia disso não. Jesus. Não. Sabia não. Eu não estava aqui. Passei uns dias fora. Entrei dias fora. Isso ok. Essa é a última notícia da terra. Vocês querem saber a última notícia do céu? Qual? Aqueles por quem vocês choram. E vocês estão tão conectados com a notícia da terra. Que o que vocês estão em tanto espera. Estão conversando com vocês. E vocês não tinham olhos abertos para ver. A gente tem muita estatística da terra. A gente precisa ou voltar a ouvir a voz profética. E é por isso que há um movimento. Restaurador também. Na área. Que é uma área de vocês. Que ele está tentando fazer uma coisa. É. Num espírito novo. Não está simples. Por quê? Porque a gente tem as coisas de Deus antigo. E ela era de Deus. Não foi do diabo. Só que ele está fazendo. O Senhor nos falou o seguinte. Vocês precisam aprender a fazer as mesmas coisas pela primeira vez. É. Fazer as mesmas coisas pela primeira vez. E é isso, meu irmão. Era só uma pergunta que você fez. É o coração da primeira vez. Com o coração da primeira vez. É você voltar. Olhar para a sua esposa como a primeira vez. Falar com ela como a primeira vez. Eu saí para pregar. Como a primeira vez. Ele tem. Você sabe, meu irmão. Quando o conforto chega, a missão fica ameaçada. Você sabe disso. Quando eu comecei a pregar. Toda cama que eu dormia era melhor que a minha. Todo chuveiro que eu tomava banho era melhor que o meu. Agora não. Agora quando eu vou pregar. Se a pessoa me recebe em casa. E não tem um banheiro no quarto. A minha alma já fica... Já. Você entende? Ele está dizendo, cara... É. Ele está dizendo, cara...